Então, assim, eu tô muito, 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 muito feliz, assim, de estar nesse movimento com vocês, super, super grata, né, de coração. Maravilha, Renata, que bom, mas é isso mesmo, né, a gente vai treinando ir pra um novo lugar, né, e assim, é um processo de exercício, né, desafios, esses convites aí do ego, eles vão fazer parte desse processo também de maturidade, eu acho que a gente, todo mundo tá nesse processo, né, essa espiral de crescimento, ela acontece, convidando a gente a estar aumentando o nosso nível de vigilância, né, e acessar esses estados mais elevados, são esses estados que sustentam exatamente essa vibração. Quanto mais a gente visita, né, a gente vai, mais cedo ou mais tarde, aprendendo a automatizar esse caminho, né, é uma coisa do dirigir, né, que você tem uma habilidade, que você tem uma habilidade inconsciente. Então, o objetivo é que a gente adquira essa habilidade inconsciente, pra isso a gente tem que fazer aquela trilha nova, né, que a gente tá trilhando, 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 florescendo aí esse novo eu.